DJ Igor Pressel, o DJs dos Rocks Doidos Não tem pra onde fugir Como um preso vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca Sinto veneno, sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você e eu Danço pra você Amor só pra você e eu Danço pra você Amor só pra você e eu Pra te conquistar Vou usar armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar louco por mim Vou ser minha presa Como loma Vou te cançar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como um preso vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca Sinto veneno, sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você e eu Danço pra você Amor só pra você e eu Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Foi só ganhar um beijo seu E logo me apaixonei O DJ fazendo clima Eu te amando, te conquistando, baby Deixa eu te mostrar Como eu posso te amar Quero estar sempre ao seu lado Agora eu estou apaixonado por você DJ com pressão O DJ fazendo clima Eu te amando, te conquistando, baby Penso em você Não quero pensar em te perder É só amor que eu quero te dar Baby, você me faz sonhar Ooh, ah Uh, ah Uh, uh, ah E gol Manda L.T. A cara da saudade Dá-lhe pra só É só ganhar Seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois E sua compreensão Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jazido amor E eu Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jazido amor E eu Do nosso amor Manda L.T. A cara da saudade DJ Igor Treceu Com DJs dos Rocks Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comentou Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Boca minha Não sou de ficar mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem o corpo Tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu não falei no seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comentário Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai Boca minha Bom, o DJ dos Rocks Doidos já está na área Então, mete ficha, meu DJ Vigor Presa, um DJ com nome forte e sobrenome pesado Atenda, escute um pouco, eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor A nossa separação, amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Eu me sinto um rei de sangue azul Coloca a cor na sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar DJ Igor Presão Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma quando um rei de sangue azul Coloca a cor na sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê uma taxa Ah, a impressão É 10 E gol Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perco a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar DJ Igor Pressão O DJ dos Rocks Doidos Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novelas Meu futebol por cem mil rosas amarelas Perco a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Me juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei Mas fui sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe é meu e seu Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe é meu e seu O DJ dos Rocks Doidos Já está na área Então mete ficha, meu DJ Tanta 007 E gol! Eu acho que me apaixonei Pela primeira vez Me juro não foi combinado Mas aconteceu O amor proibido O amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei Mas fui sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe é meu e seu Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe é meu e seu DJ Igor Pressão de Mosqueiro Uou, 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 uou Meu coração é seu Meu coração é seu Pra que desconfiar? Para de mentir Para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa do Bigson Saudade Eu sei, fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda Você vai passar E eu vou achar um homem Que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira, inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Bigson Saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André do Comércio Vão tocar É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Bigson Saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André do Comércio Vão tocar DJ Igor Pressão de Mosqueiro Banda 007 Asas Livres É massa É dez E gol Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te delegar Do meu coração DJ Igor Pressão Cada sorriso Uma flor Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Terminou e terminou em traição E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pede a impressão Do meu coração Banda 007 Ah, com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Se não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora Num espaço Em um módulo No NAR Ah, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho No Caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel Mil estrelas Sem Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã DJ Igor Pressão de Mosqueiro Hey! Banda 007 Tá com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu Nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Dá-lhe pressão Poderia estar agora Num espaço Em um módulo No NAR Ah, que chato E se eu estivesse agora Velejando num barquinho No Caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel Mil estrelas Sem Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Onde diz no Choque histórico Quando tudo estava em bem Te ter aqui Fui felicidade Banda 007 Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Amor que existiu Não há nada mais DJ Com pressão Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente For tudo acabar Chora em silêncio Chora em silêncio Choro por ti Se um errou Pra que insistir? Chora em silêncio Choro ao ver A solidão Te enlouquecer Pois sem nós dois Nada é igual Vai ver Sejam todos bem vindos Ao rock do Igor Pressão O DJ dos Rocks doidos Banda 007 DJ Igor Pressão Por que? Será que é tão difícil perceber Que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar? Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você amou sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar O DJ dos Rocks Doidos já está na área Então, mete ficha Meu DJ O tempo passa Eu tô sozinha Estou pedindo o seu perdão Ei! Uma noite sem lua Uma noite sem lua Sem você Me sinto assim Uma noite sem lua sem você Me sinto assim Uma noite sem lua sem você Na nossa cama eu olho o silho que você me deu A sua mão o coração diz Eu amo você Uma ilusão Olha a aliança no dedo me põe a chorar Arrependida eu peço o seu perdão Juro que não vou errar Perderá a razão Sem querer eu deixei me levar Perdendo o que me faz feliz Não, meu bem, não me deixe ir Eu preciso do seu amor DJ Igor Pressão DJ Igor Pressão O DJ dos Rocks Doidos Coisa linda, formosa, Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Galera Gatinha Dengosa A Samara atrai Você Não Quer Mais A Samara atrai Um beijo ardente Olha de serpente A Samara atrai Você Não Quer Mais A Samara atrai Oh Samara Oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? DJ Igor Pressão de Mosqueiro Atilson Ribeiro Banda Amazonas Cara que pensa em você toda hora Que conta os segundos se você demora Que está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelos braços Esbarra em quem for que interrompa seus passos Dá a impressão Quem está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você eu encaro o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Dá a impressão Sejam todos bem-vindos ao rock do Igor Bressel O DJ dos roques doidos Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boy mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu não sofri boy mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta do papai Eu não sofri boy mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta A mulherada gosta Eu não sofri boy mas tô na moda Eu não sofri boy mas tô na moda A mulherada gosta A mulherada gosta do gordinho Eu não sofri boy mas tô na moda O tempo vai passando Mas ainda machuva o coração Eu fico aqui lembrando De toda essa loucura que é a paixão Sei que é difícil de acreditar Mas por você me apaixonei Se te fiz chorar, se te magoei Me perdoe, eu erguei Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você Eu só queria o teu amor Minha princesa, minha flor Eu só queria te dizer Que sempre vou amar você Manda 007 Iê, 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 iê Anjos no melody Assim a noite em claro Eu não consegui dormir Perambulando pelos bares Esperando abrir DJ Igor O primeiro refúgio Perder um café E vem amargo E vem amargo, quente Me tire do pesadelo Desacreditei Eu não sei o meu amor Eu só queria o teu amor Eu não sei o teu amor Eu não sei o teu amor Eu não sei o teu amor Agora, que jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Anjos do Melody Mas sem a noite encaro eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando abrir O primeiro refúgio, pedir um café Que vem amargo, quente, me tire do pesadelo Desacreditei-me, feliz que o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses planos convidados, essas flores, esses vasos É só sua mentira, dane-se esse teatro Olhe pro seu dedo agora E jogue essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama O dia do seu casamento Na igreja vou entrar correndo É só sua mentira, essas flores, esses vasos Já tinha decidido ficar rico Pra te envolver Eu não vi trazer Todas as riquezas e colocar em você Pra te convencer Aprendi a falar inglês I love you, but Vou te dizer Você é o meu ouro negro Ao som dos marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Você é o meu ouro negro Ao som dos marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada Isso é Bruno em Trio Naquele dia que eu me vi o partindo Eu prometi pra você que voltaria Eu fui buscar meus sonhos no garimpo Já tinha decidido ficar rico Pra te envolver Eu não vi trazer Todas as riquezas e colocar em você Pra te convencer Aprendi a falar inglês I love you, but Vou te dizer Você é o meu ouro negro Ao som dos marcantes Te amei Não dá pra esquecer Meus beijos Do teu lado não me falta nada E te encompressão Estou sozinho Tenho uma alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz-se mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Sejam todos bem-vindos ao rock do Igor Pressão O DJ dos roques noitos Eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonha doce noites, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pense em mim Triste a acordar e saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um cego pra mim Hoje eu chorei Dorei suas fotos de choro Chorei de saudade Sem você aqui Minha vida vai E cada vez você mais luz E o tempo não passa Sem você aqui Banda 007 Banda 007 Nada, nada, nada se compara a ti Não, não, eu não Nunca vi alguém assim E sem esse amor Não sou nada Sou ninguém Ah, eu não Eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez que alguém pergunta Ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade DJ Igor Banda 007 Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento Não se despeje, carico Quando te vi, a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Ainda sou o mesmo Como apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você E gol Dá-lhe pressão Banda 007 Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento Não se despeje, carico Quando te vi, a paixão veio à tona Fui a nocaute, beijei a lona Fui a nocaute, beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo seu Eu ainda sou o mesmo Todo apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você O que é 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 que é